Olá pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem e a cumprimentar a Paula, que a gente não se vê ao vivo assim há muitos anos, a Sabrina, em especial, que é nossa convidada, a cumprimentar a todos os estudantes, todas e todos que aqui estão. Esse é o terceiro encontro do Seminário Interinstitucional de Pós-Graduação, que é um evento pensado por vários programas de pós-graduação, eu vou ler a minha cola aqui, o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Federal de Uberlândia, o Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da UFBA, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Federal de Goiás, o Programa de Estudos de Pós-Graduação em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais da PUC-SP, o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC-Rio e o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UNILA. No primeiro encontro, que foi dia 20 de outubro, a gente teve como convidado o professor Carlos Patti, da Federal de Goiás, que apresentou o livro dele sobre o Brasil na ordem nuclear. O segundo encontro, dia 27, foi sobre gênero e raça, o papel da ZRI na luta democrática, e a gente teve a apresentação de diversas lideranças de movimentos sociais e organizações não-governamentais, a Tainá Pereira, a Ida Leal e a Meryl Gizales. O terceiro encontro é hoje, sobre violência policial no Brasil democrático, que a Sabrina vai apresentar, na verdade, com base no livro dela, que se chama Desaparecimento de Pessoas no Brasil Contemporâneo, Política de Vida e Política de Morte. O livro dela foi lançado pela Routledge, pela série Interventions, que é organizada, entre outras pessoas, pela Jenny Atkins, e foi recém-lançado, e eu acho que é a primeira vez que a Sabrina está fazendo a exposição do livro aqui no Brasil. Então, seja muito bem-vinda, Sabrina. Eu quero muito... Estou muito ansiosa para ouvir você falar. E antes de passar a palavra para você, lembrar que a gente tem o último encontro desse semestre, que vai ser no dia 24, às seis e meia da tarde, intitulado Investigando o Transnacional, Discursos e Rastros de um Circuito Militar Nada Confinado ou Nacional, no qual a professora Manuela, da Universidade Raveriana, vai apresentar o livro dela, que também foi recém-publicado. Então, só apresentando a Sabrina para vocês, a Sabrina Vilenave, ela, além de ser uma pessoa muito querida, que estudou comigo, com o professor Vitor Coutinho Laje, com a professora Natália Félix, quando nós fizemos a nossa pós-graduação, Sabrina Vilenave fez o doutorado na Universidade de Manchester, onde ela trabalha hoje em dia, no Departamento de Política. As suas pesquisas focam nos estudos de segurança e perspectiva crítica, especificamente no que tange raça e racialização. Os principais temas de interesse são os estudos pós-coloniais e decoloniais em relações internacionais, e é o legado do tráfico de escravizados da África pelo Império Português. E, atualmente, ela tem desenvolvido o trabalho sobre a guerra às drogas no Brasil como um legitimador, entre aspas, da violência política contra os moradores das favelas, sob enquadramento de uma excepcionalidade, os aparatos de segurança e a despolitização do desaparecimento de pessoas no período pós-ditadura, sobre a ótica teórica da nevropolítica, sobre isso que ela vai falar hoje. Sabrina, muito obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e você apresentando o seu trabalho para a gente. Obrigada, eu passo a palavra para você. Obrigada, Ana. Gostaria de começar também agradecendo a você pelo convite. Estou muito feliz de estar participando hoje dessa série de eventos. E vou falar, então, um pouco da minha pesquisa de doutorado, que foi lançada em livro, como a Ana falou. E vou, então, compartilhar com vocês só um slide para dar um frame aqui para a gente. Ok. Então, o nome da pesquisa, Desaparecimento das Pessoas no Brasil Contemporâneo, Política de Vida e Política de Morte, eu acho que, como vão ter alunos ouvindo a gente, eu gostaria de trazer um pouco também, não só os resultados da pesquisa, mas algumas das escolhas de pesquisa que foram feitas ao longo do desenvolvimento desse trabalho. Então, uma questão é que, geralmente, nas relações internacionais, a gente não olha, por exemplo, para as forças policiais, né? E que a gente até entende, porque como a gente está partindo de uma perspectiva de, de repente, relacionamento entre estados e questões de guerra, é muito comum que a gente olhe para as forças armadas, talvez, né? Mas não tanto para a questão das polícias. No entanto, quando a gente começa a olhar, né? E eu fiz essa escolha de olhar para as forças policiais como parte do aparato estatal. E quando a gente sai, então, dessa visão talvez mais mainstream, que a gente está olhando para as forças militares em relação a dois estados, né? É interessante a gente ver como que as estruturas coloniais, né? De um passado colonial, elas continuam impactando como os estados agem em relação às suas populações. Então, é nesse enquadramento um pouco que essa pesquisa se encaixa. Eu peço desculpa para vocês, porque é uma das primeiras vezes que eu estou falando sobre a minha pesquisa em português, então, às vezes, as palavras fogem um pouco, mas vamos lá, fiquem comigo aqui. Então, uma questão importante é falar de onde surge, né? De onde vem o interesse por essa pesquisa sobre o desaparecimento de pessoas no Brasil. Eu comecei a pensar nessa pesquisa em 2013, quando houve o desaparecimento do Amarildo, que foi um momento muito importante no Brasil e que juntou ali com as manifestações de 2013, que tem desobramentos até hoje, mas que naquele momento em que as manifestações estavam acontecendo com tanta força, o desaparecimento do Amarildo se tornou muito emblemático, né? Porque houveram várias vozes, né? fazendo esse link entre a violência policial, que estava, então, atingindo as pessoas nas ruas, né? E até tentando conter essas manifestações de forma muito violenta, com o desaparecimento da ditadura, né? E a repressão policial aí tomando essas duas formas, tanto o desaparecimento como a da repressão das manifestações. Então, o Amarildo, né? O desaparecimento do Amarildo na época, pelas forças policiais das UPPs, né? Pacificadoras ali da Rocinha, trouxeram essa memória da ditadura tona e também essa relação dos desaparecimentos com os autos de resistência. É prática, né? No Brasil, os autos de resistência pela polícia, que é quando tira a culpabilidade da polícia ao matar alguém, né? Que é dito que essa pessoa tentou resistir à aproximação policial. No entanto, a gente vê vários investigações, né? A respeito desses autos de resistência que mostram que muitas vezes essa resistência da polícia não aconteceu ou que os autos de resistência foram, então, transfigurados, talvez a gente possa usar essa palavra, para legitimar a violência policial e legitimar quando a polícia, de fato, mata. Em 2014, para a gente ter ideia dos números, né? Ali nesse momento em que Amarildo foi, então, torturado e morto pela polícia, a gente tem o dado de que o número de mortes pela polícia em seis dias no Brasil equivale ao número de mortos ocasionados pela polícia no Reino Unido em 25 anos. No Brasil, 10 mil pessoas foram mortas entre 2001 e 2011, enquanto nos Estados Unidos, em que a polícia é considerada uma das mais violentas do mundo e que a gente pode ter uma melhor comparação com o Brasil em termos de tamanho de população, tamanho do país, os Estados Unidos, no mesmo período, a polícia matou em torno de 200 a 400 pessoas por ano, né? Se a gente compara com o Brasil, a gente tem no Brasil aí um número de mais ou menos mil pessoas todo ano. Então, esse desaparecimento da Amarildo, e aí é o próximo ponto que eu gostaria de comentar com vocês, traz essa questão, né? de como que a polícia age em relação a certas populações e quanto que a polícia é legitimada, de certa forma, para atuar dessa forma violenta. E aí a gente tem essa legitimação acontecendo em vários níveis, né? A gente pode pensar tanto quanto a população, de certa forma, como um discurso, tanto da mídia quanto da população, de dizer que, ah, mas o cara fazia parte do tráfico, a gente tem esse tipo de... esse tipo de legitimação, né? Acontecendo por parte da polícia, da mídia e da população em geral quando diz que a pessoa fazia parte do tráfico, então tudo bem a polícia matar, né? De qualquer forma, a gente encontra ainda muito desses discursos. Agora, o desaparecimento da Amarildo, ele também trouxe essa questão de o que é o desaparecimento, né? Porque depois, né? Quando foi investigado, chegaram-se à conclusão de que o Amarildo foi morto, foi torturado, morto pela polícia e teve o seu corpo acobertado, né? Escondido. E que a princípio, até hoje, a gente não tem aí o paradeiro do Amarildo. Não sei se mais recentemente houve algum outro desenvolvimento, mas pelo que eu acompanhei até o fim da pesquisa, não tinha tido. Então, olhando para a atuação da polícia e o desaparecimento da Amarildo, um dos caminhos da pesquisa foi olhar, então, para esse passado ditatorial, né? Que a gente tem no Brasil. Porque o desaparecimento, como na época da ditadura, era um desaparecimento em que a gente tinha a pessoa sendo tomada sobre a custódia da polícia, sendo torturada, morta e tendo seus restos mortais, o seu corpo escondido, acobertado, desaparecido, de certa forma, pelas forças armadas. E aí é quando eu precisei, então, começar a abrir um pouco o que era esse desaparecimento na época contemporânea e para ver até se a gente tem o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de prática. E na minha pesquisa, eu acabo concluindo que não. Na verdade, o desaparecimento que a gente tem na contemporaneidade, quando a gente termina ali a ditadura e passa para o período de redemocratização, é um desaparecimento em que, muitas vezes, a polícia mata alguém ou numa operação policial ou numa... quando tem uma aproximação que alguma coisa dá errado, a polícia mata e a gente tem o abandono desse corpo. Tanto o abandono quanto a tentativa de acobertar os restos mortais, acobertar o corpo, esconder o corpo, quando... até na tentativa de não produzir provas, né? Tem um autor, que é o Gatti, que ele trabalha com a questão do desaparecimento no contexto argentino e ele faz uma colocação muito importante. Ele fala que, mesmo na época que tem o desaparecimento, que ele não só tenta terminar, né? ou constranger ou eliminar, né? A esquerda ou a oposição ao governo ditatorial, mas a gente também tem esse desaparecimento, morte, tortura, como uma forma que ele chama de limpar, né? E aqui, claro, entre aspas, a população. Então, de eliminar aqueles que o Estado considera que não fazem parte ou que não deveriam fazer parte da sua população. E aí, é nesse conceito um pouco que eu trabalho quando... ou talvez adotando esse olhar, né? Para poder fazer um corte aí de quem são as pessoas, então, que são desaparecidas pela polícia. E é muito interessante que em português a gente não tem nomes diferentes, né? Para olhar para o desaparecimento e para dar sentido ao desaparecimento. Em inglês, a gente tem o disappearance e a gente tem o missing, né? Que é quando alguma pessoa... O missing é quando alguma pessoa por livre e espontânea vontade resolve desaparecer das suas redes afetivas, né? Das suas relações sociais e familiares. É muito comum no Brasil a gente tem essa... Talvez por causa dessa herança da ditadura, é muito comum que a gente ainda tenha algumas percepções que são... que não são nem verdades, né? De que, por exemplo, a gente precisa de 24 horas para informar a polícia de que alguém foi desaparecido ou está desaparecido. E a recomendação, inclusive, da polícia hoje em dia é de que não precisa esperar essas 24 horas, principalmente se for em casos de crianças, né? Adolescentes, existe um cuidado maior. Para adultos, essa não é nenhuma norma de esperar 24 horas, mas existem vários relatos de pessoas quando vão à delegacia informar o desaparecimento de alguém de que a própria polícia pede para que a pessoa espere de 24 a 48 horas para fazer o boletim de ocorrência. Então, assim, é importante, né? Porque quando a gente começa a definir objetos de pesquisa, poder olhar, então, qual é esse desaparecimento e quem é que está desaparecendo e quais são as práticas em torno do desaparecimento que vão se tornando um pouco como norma ali para a informação de que alguém foi desaparecido ou está desaparecido. Então, só para clarear um pouco esse objeto de pesquisa, eu lido com o desaparecimento tentando fazer esse recorte de quando a gente tem mais claramente de que o desaparecimento foi causado pelas forças policiais, né? Por alguma aproximação policial e que alguma coisa ali acontece em que a pessoa é morta e seu corpo é escondido, né? De alguma forma, tentando ali muitas vezes apagar as provas. E foi muito interessante durante a minha pesquisa de campo, né? Quando eu fui ao Brasil e perguntando as pessoas sobre o desaparecimento, talvez porque a gente estivesse também ali naquele momento de 2016, 2017, então quando teve o impeachment da Dilma, de novo, né? Ali como a gente teve em 2013 também, em 2016, essa memória da ditadura voltou muito forte, né? Principalmente no discurso, na questão de estar acontecendo um golpe, como é que a gente estava dando sentido para aqueles acontecimentos políticos que estavam acontecendo naquele momento. Então, quando eu perguntava desaparecimento, as pessoas faziam imediatamente essa conexão com a ditadura, né? De entender que a ação da polícia se aproximava à ação das forças armadas na época da ditadura. No entanto, é muito interessante observar que depois que a gente tem, né? O fim da ditadura na redemocratização, a gente tem esse esvaziamento do sentido do político na questão da violência policial. Isso foi uma questão que eu interroguei e fiquei ali com essa questão por muito tempo. Porque por que que as mortes e violência de Estado na ditadura são entendidas como desaparecimento político, né? Que é tão debatido. Mas por que que a violência policial, então, que acontece fora desse momento de ditadura, né? Que acontece na democracia, não tem esse sentido, a gente não dá esse sentido político com tanta força, né? Que a gente dava para a violência de Estado que acontece na época da ditadura. Então, foi muito interessante observar porque começou, né? Eu venho com essa pergunta, então, o que que é político, né? O que que a gente entende no Brasil enquanto político quando a gente olha para essas violências que acontecem, principalmente violências estatais, né? Então, tem alguns trabalhos, né? Em relação a cemitérios clandestinos, então, que é importante olhar, né? Que muitas pessoas são desaparecidas de fato, tanto por forças policiais, como também, né? E aí entra um pouco aquela zona cinza, né? Que a gente não tem muitas vezes como afirmar se o desaparecimento aconteceu por causa da polícia, aconteceu por questões de drogas, de tráfico, né? E acaba que porque a gente não tem muitas vezes essa certeza, os desaparecimentos e as mortes acabam muito entrando na conta, né? Das atividades criminosas. Mas pouco se olha para a violência estatal que acontece, então, por força do Estado, né? para os agentes do Estado e nesse momento de democracia, a gente, então, tem as forças policiais atuando nesse sentido. Então, só para organizar um pouco as ideias, tem a questão de olhar, né? Qual é o desaparecimento? Quem é que está sendo desaparecido? Como é que essa prática do desaparecimento acontece? Quais são as ações que estão acontecendo? e esse questionamento do que é político? Ok. Então, para dar um sentido para tudo isso, eu usei o trabalho teórico do Agamben, né? Porque eu achei que era interessante a gente olhar, então, para a guerra às drogas como um novo legitimador dessa despolitização da violência, né? Então, mais uma vez, por causa da memória da ditadura, talvez, ser muito próxima a gente, muito do enquadramento que se dá à violência de Estado, ele é remetido à questão da ditadura. No entanto, se a gente olha para quais são os grupos que estão sendo desaparecidos ou que estão sofrendo mais fortemente a ação da violência policial, são as populações de favela, que são populações negras ou racializadas, tanto as populações negras como os migrantes internos do Brasil, então, a gente tem muitas vezes, se a gente olha para o Rio de Janeiro e São Paulo, que foram os meus espaços de pesquisa, a gente olha essas favelas que tem populações que são de nordestinos e de pessoas negras, a gente começa a ver, ou eu comecei então a desenvolver o argumento de que olhar para a ditadura já não dá tanto uma resposta para esse problema de pesquisa, ou olhar para a ditadura ele não informa mais ou não dá tanto sentido para o que a gente precisa ver e entender como político talvez, eu achei então que a ditadura não contemplava mais, não dava conta de entender, usar como lente para entender as violências que a gente experiencia hoje no Brasil. No entanto, bom, então, não considerando mais a ditadura que a gente tem hoje muito fortemente como legitimizador dessa violência é a questão da guerra às drogas. Então, eu usei a guerra às drogas para dar esse enquadramento e fazendo aí o link com as teorias do Agamben de aparato estatal, aparato de emergência, ver como que a guerra às drogas entra nesse enquadramento de um aparato policial de emergência, porque a gente não tem um estado de emergência per se no Brasil, mas se a gente compara, por exemplo, com a guerra ao terror, a gente vê também nos Estados Unidos não um estado de emergência per se, mas atitudes ali, fragmentos de atitudes de violência do Estado acontecendo como ser, como ser em estado de emergência. Então, é interessante olhar a guerra às drogas porque ela dá uma organização, ela tanto dá legitimação para a polícia agir de forma violenta, ela dá uma legitimação no sentido de que as pessoas entendem então que a polícia tem que fazer alguma coisa, ela tem que agir de forma violenta para atuar para reprimir esse crime, reprimir essa atividade e ela rearticula tanto a vida das pessoas em termos de espaço, que aí a gente cria o espaço da favela como esse espaço de exceção e a gente vê como que as operações policiais elas são extremamente violentas nesses espaços de favela e desculpa, estou só vendo aqui o tempo então a guerra às drogas essa legitimação em termos de espaço em que cria esse espaço de exceção nas favelas e ela também organiza de certa forma a exceção na questão das populações então que são atingidas e aí como eu estava falando a ditadura já não serve tanto não parecia para mim suficiente para dar conta de entender essa violência na redemocratização brasileira e por isso então foi importante buscar esse nosso passado colonial então eu organizo o final do livro a gente tem o primeiro de introdução em que eu explano ali o que vai ser feito tem o primeiro capítulo em que é introduzido problemas de pesquisa e tudo mas os três últimos capítulos eles são organizados em termos do aparato policial como eu já falei um pouco como a vida nua e aí eu olho então para essa questão de como que essas populações de favela são formadas ou como certas populações são racializadas e aí foi importante fazer o link com todo o processo de de abolição da escravatura no Brasil como que essas populações que na época foram escravizadas foram tratadas nesse momento pós em que a abolição acontece e a gente tem aí no Brasil a política de branqueamento de forma que as populações negras são abandonadas tanto em termos de possibilidades de trabalho quanto acesso à escola educação qualquer tipo de perspectiva ou assistência do Estado para que essas pessoas fossem incorporadas no modo de trabalho produtivo remunerado e a gente tem o branqueamento da população brasileira através do incentivo do Estado brasileiro de trazer populações europeias para o Brasil então a gente tem a onda de migrantes italianos etc e o último capítulo então é organizado em termos do campo do Agama em que ele fala desse espaço de exceção em que aí eu trago a questão das favelas e como que cria-se mesmo um espaço em que a polícia tem essa licença para matar tem essa licença para ser violenta na sua maior força acho que todos nós conseguimos ver isso de forma clara acompanhando os noticiários agora é interessante que quando eu fui olhar para exemplos mais específicos tem por exemplo o exemplo da Patrícia que ela foi desaparecida pela polícia que era moradora da barra da Tijuca engenheira foi um caso bem famoso em que ela estava voltando de uma festa passando pelo túnel ali entre a zona sul e a barra e teve uma aproximação policial o que a gente consegue saber até hoje que houve uma aproximação policial houve um tipo de interação a gente não sabe exatamente em que nível e que o carro dela foi encontrado mas o corpo da Patrícia nunca foi encontrado e é interessante observar esses exemplos porque eles aparecem fica muito claro como que a ação policial aproximação policial ou desaparecimento em si ele é jogado de formas em que tentam por exemplo ligar a Patrícia num primeiro momento à favela da Rocinha então apareceram pessoas para dizer que a Patrícia já tinha sido vista na favela houve alguma versão policial no princípio para dizer que a Patrícia foi vista tendo aproximação com um chefe da favela um chefe de drogas da favela e aí é interessante observar nesse exemplo por exemplo específico da Patrícia como que quando há uma violência policial contra alguém que não é por princípio que se encontraria nessas categorias tanto de ser morador da favela ou alguém de um corpo negro ou nordestino de um corpo racializado como que imediatamente tenta se aproximar essa pessoa dessas outras categorias então eu li essas justificativas que foram dadas pela polícia ou no primeiro momento como uma tentativa de aproximar a Patrícia dessas categorias de que por exemplo ela poderia ser aliada ao tráfico ou podia ser usuária de drogas então o que eu observo nesse exemplo é uma tentativa de aproximar a subjetividade da Patrícia às drogas ou à favela de forma que então essa morte esse desaparecimento pudesse ser de alguma forma justificado e ganhar aí uma certa licença e uma justificação mesmo tanto a gente pode pensar em várias áreas legal, social discursiva de como que de certa forma pode-se entender então a ação da polícia no caso da Patrícia e eu olho para outros exemplos tem o exemplo do menino Juan tem alguns exemplos também em São Paulo de abordagens policiais que vão acontecendo e é interessante como quando a gente sai do contexto da ditadura o desaparecimento ele também desaparece de certa forma porque muitas vezes a gente vê casos em que pessoas são desaparecidas sendo tratado como morte tanto pela mídia como no discurso corrente então esse desaparecimento para mim eu acho que eu vou fechar com essa ideia ele é tão despolitizado depois da ditadura que ele deixa mesmo de existir enquanto fenômeno social ou enquanto categoria de violência que eu argumento que precisa ser analisado precisa ser visto precisa ganhar alguma visibilidade eu acho que eu vou encerrar aqui e vou deixar então para as perguntas obrigada Ana você está ainda eu aperto está indo um desmuto acho que não aperto direito enfim obrigada Sabrina eu estava escutando você falar e conforme eu estava desculpa conforme eu estava lendo o seu livro eu ainda não cheguei finalmente mas eu já li uma boa parte eu fiquei muito impressionada com várias questões primeiro porque quando a gente fala de acho que você por um lado você não você sabe que o período da ditadura foi importantíssimo e ainda é você fala do impeachment da Dilma de fato se a gente olha para o momento do impeachment da votação a ditadura ela é evocada como um momento de legitimar determinados apuros políticos e com toda uma narrativa de que naquele momento o Brasil era melhor porque era o lugar da ordem então assim isso volta com toda a força e assim não à toa isso a gente vê hoje em dia no próprio período eleitoral e agora depois uma reprodução de uma ideia de que deve haver uma intervenção militar porque as forças armadas são de fato mais legítimas e mais competentes é mais do que isso ela é competente é ela que de fato vai manter a ordem é possível com as forças armadas e nessa ordem tem político econômico é tudo então assim você está ciente da importância desse momento só que você faz algo que eu acho que é muito difícil que é você tirar uma certa obviedade da situação que situação que eu estou falando de vincular automaticamente um estudo sobre desaparecimento hoje em dia pela polícia no Brasil ao desaparecimento da ditadura na época da ditadura militar não é que não seja importante fazer esse resgate mas na verdade a importância de fazer esse resgate está justamente no fato de que a conotação que tinha o desaparecimento na ditadura era uma conotação política e que vai sendo despolitizada na medida que a gente vai tendo a redemocratização exato acho que não à toa porque há uma tentativa de ao não ou ao se debater tardiamente o modus operandi digamos assim da ditadura os desaparecimentos e mortes da ditadura e isso é feito durante o governo Dilma em que a gente tem a comissão nacional da verdade que lança inclusive três tomos sobre as mortes ocorridas na ditadura coisa que por exemplo a Argentina já tinha feito o próprio Chile já tinha feito outros países no Coneçu tem um histórico muito forte de repensar esse período histórico inclusive de repensar as suas feridas trazer o trauma à tona foi no Brasil só uma tentativa de se fazer isso naquele momento ali de 2014 2015 por aí e que também é interrompido isso é muito patente isso é interrompido então assim não é à toa que esse desaparecimento de pessoas pela polícia ou pelo aparato policial ele vai sendo despolitizado porque a própria redemocratização ela despolitiza esse período da ditadura e toda uma discussão que poderia haver e aí o teu livro ele clama de uma certa forma por uma repolitização vamos pensar isso politicamente isso também é política então isso me chamou muito a atenção e me chamou a atenção assim do teu livro e da tua pesquisa do teu livro ter sido lançado três anos depois de 2019 eu vou dizer porque da importância disso e da tua pesquisa ter ocorrido nesse momento porque em 2019 a gente tem a apresentação de um projeto anticrime perguntou o ministro da justiça no congresso nacional brasileiro que vem com uma promessa de dar um jeito no Brasil digamos assim resolver o problema da segurança pública que a gente sabe que é um problema no Brasil ninguém sabe imagino que uma pessoa que é moradora de uma favela e obviamente eu tenho que deixar claro isso eu não sou moradora de uma favela eu sou uma cidadã de classe média que é branca para uma pessoa moradora de favela e que é causada por uma questão de classe raça e gênero também é extremamente complicado você viver num espaço em que você está entre o crime organizado sim não é reconhecido como ilegítimo e um outro exercício de poder e que também é crime mas a gente não diz que é que é cometido pelas forças policiais então é extremamente complicado e o como eu vou falar isso o transbordamento disso é para fora das favelas ou seja para fora de um espaço de exceção porque isso está ocorrendo cada vez mais e é o que é usado para justificar por exemplo o projeto anticrime que a gente tem a exclusão de ilicitude a proposta inicial era essa que não passou mas a proposta de ilicitude e aí quando você fala e quando você traz a importância de se estudar os autos de resistência eu acho fundamental por quê? porque se a gente lembra bem todo o debate em relação à exclusão de ilicitude era sobre isso ou seja tudo bem já tem os autos de resistência isso já é uma grande questão um grande problema que a gente não resolveu ainda por cima com esse projeto a gente de fato dá uma licença para o uso indiscriminado da força pelo aparato digital a família dessa forma de fato eu concordo com essa leitura então acho que ela traz elementos fundamentais para a gente pensar inclusive propostas de segurança pública por exemplo que tragam questões como o explodente de ilicitude que é extremamente problemático e como resolver esse problema da segurança pública na medida em que o crime organizado também ele vai se ele vai se transformando no seguinte sentido a gente tem uma multiplicidade cada vez maior de atores atores envolvendo diversos âmbitos ou seja tem a questão do que vocês chamam dos cartéis ou seja do tráfico de drogas tem também uma outra presença que é muito marcante principalmente para a gente que é do Rio o chamado a contravenção que é o jogo do bicho mas não é o jogo do bicho é caça níquel também envolve muitas vezes drogas envolve de armas e uma disputa entre eles que vai envolver uma aliança entre eles e agora milicianos que é uma outra também então a gente vai vendo também uma sofisticação digamos assim e uma transformação desse crime organizado que também não é de agora que envolve policiais e essa relação dos policiais né fiquei pensando muito nisso e outra coisa que eu fiquei pensando é como a lógica colonial ela se inscreve inclusive hoje em dia não à toa muitas vezes a gente vê declarações de pessoas falando se remetendo à figura do Capataz por exemplo do Capitão porque de fato naquele período você tinha um aparato digamos assim né que era um aparato policial e do outro lado também era um aparato contratado para proteger principalmente as elites né das pessoas escravizadas e que fugiam e depois iam para os quilombos etc né então é fundamental para a gente entender o exercício da violência me parece no Brasil mas poderia ser em qualquer outra parte do mundo colonizado claro que guardando as suas particularidades mas eu acho que essa lógica colonial ela traz junto com ela algo fundamental que é o exercício brutal da violência dos operantes de se lidar com esse outro de se produzir um outro com letra maiúscula né e não não é de maneira não não surpreendentemente ele tem essa questão da classe da raça do gênero pode pensar da sexualidade ou seja esse outro ele vai sendo produzido e ele vai também se transformando na medida em que a sociedade vai se transformando mas há um exercício o que é certo é que há esse exercício da violência brutal que não digamos assim às vezes pode ser mais mas às vezes pode ser menos mas ela sempre está ali e está ali numa forma de produção desse outro de contenção desse outro né então isso eu achei fundamental e quando você faz uma relação entre a favela o que é a favela e a produção da favela e aí você toma o termo muito dos estudos de imigração né que se pode um espaço objeto e aí se a gente pegar o histórico da própria literatura sobre favelas né e o senso comum sobre favelas é um espaço construído como sendo um espaço objeto é o espaço sempre desse outro é o espaço da periferia é o espaço da não cidadania é o espaço onde o Estado não chega é fornecendo digamos assim insumos entre aspas que seria fundamental fornecer como segurança saúde é educação né moradia né ou seja coisas que são básicas né pra gente pensar dos direitos da pessoa humana por exemplo né então o Estado quando chega é pra o exercício da violência brutal ele chega às vezes por exemplo através de projetos como favela bairro o PP mas isso sempre vai acompanhado de outras formas de precarização e de uso dessa violência né e aí pensar também que essa violência física ela vem acompanhada de outras formas de violência também então a gente pensar a favela principalmente a gente que vem do Rio né isso é uma é uma das ao mesmo tempo em que é um espaço objeto mas também é uma das identidades do Rio de Janeiro de ser um cartão postal que tem a favela ali dentro daquele cartão postal na Zona Sul por exemplo né que não significa que a favela deixe de ser um lugar abjeto porque o Amarildo foi na Rocinha né que é a maior da América Latina que está na Zona Sul e que é o lugar da ultrificação né desculpa estou com alergia peraí que é que é que é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um bom sinal é que ela não conseguiu passar por enquanto e vamos torcer que continue assim porque é aquilo, né? Quando a gente tem uma prática violenta que ela é ilegal, né? Ela pode ser violenta, a gente pode ir contra, a gente pode tentar mobilizar a sociedade de certa forma porque ela é ilegal e eu acho que isso é importante, né? Embora que a gente possa dizer que ela aconteça mesmo que seja ilegal, que ela tem... Quando a gente olha o Ministério Público e quando as ações contra policiais chegam no Ministério Público muito raramente algum policial é punido por um alto de resistência, isso é assim... Né? Acho que quase que nunca acontece, mas ainda assim é ilegal, né? Eu acho que isso é importante, assim, que a gente não perca de vista Em relação aos outros grupos, né? Como a Ana comentou, né? Que eu chego a fazer um pouco essa relação com os grupos indígenas E também a gente pode olhar para os grupos do campo Essa foi uma parte da pesquisa que, embora eu pude olhar um pouco, muito em função, né? Dessa influência da finalização da Comissão Nacional da Verdade, né? E dos reports, né? Dos documentos que foram gerados Eu não tive espaço, né? E não teria como olhar, porque eu achei que a questão do indígena era uma questão muito específica Que precisava de mais cuidado e uma pesquisa até mais dedicada, né? A esse grupo Como também aos grupos do campo Porque eu acho que é nesse momento Principalmente com os grupos do campo É nesse momento que a gente vê essa inserção Ou essa interseção entre as forças policiais As forças armadas e grupos privados E que é uma estrutura que se repete até hoje, né? E a gente, a Ana comentando essa questão Da sofisticação, talvez Ou da evolução das atividades relacionadas ao tráfico de drogas no Brasil Isso no Rio fica muito claro, né? A gente tendo esses grupos, né? A gente tem grupos particulares Que estão participando A gente tem o grupo dos policiais A gente tem as milícias A gente tem o próprio tráfico A gente tem a corrupção E aí a gente pode ver como que agentes do Estado Outros que não são necessariamente policiais Eles também vão passando a participar de certa forma São atravessados por essas atividades Então é isso, né? A gente não tem um... Acho que tem até um subcapítulo no livro Que eu falo do messy reality, né? A gente não tem Em nenhum desses momentos de violência no Brasil É uma definição clara de agentes separados, né? Tudo é sempre muito misturado E vai influenciar nos dados, né? Tanto que você fala... Exato Ou seja, dados confusos Para uma realidade muito confusa Exato Exatamente Então, por exemplo Até nessa definição, né? De que é missing, né? Quem é a pessoa que desaparece porque quis E o que é a pessoa que foi desaparecida É um dado que ele é muito difícil de conseguir, né? E esse era um dos desafios centrais dessa pesquisa E eu acho que é um desafio central De qualquer pessoa que vai falar sobre desaparecimento É como você consolida esse dado Para dizer, né? Que tantas pessoas foram desaparecidas Do ano tal a tal Como a gente tem, por exemplo De dados sobre mortes por policiais, etc Então não deu para ter, né? Voltando talvez um pouco aqui Falando sobre os dados Não teve como fazer essa relação direta Mas a gente consegue ver Como que a partir do momento Em que se anuncia Que o Brasil vai sediar grandes eventos, né? Copa do Mundo e Olimpíadas Como que os homicídios caem E o número de pessoas desaparecidas sobe Né? Então, mais uma vez A gente não tem como afirmar, né? Que uma coisa é necessariamente ligada à outra Mas a gente tem aí uma correlação de dados acontecendo Um fenômeno acontecendo É uma estranha coincidência, né? Exato Uma estranha coincidência que eu achei que merecia Ser olhada nesse contexto que a gente está vendo, né? Eu tinha mais uma coisa para falar Eu fiquei pensando, assim Da lógica colonial E aí outra coisa que não deu Enfim, é porque a minha alergia Eu fico tão desesperada Quando eu começo com isso que eu esqueço Quando você traz a questão da lógica Ah, lembrei o que é Eu acho que você vai lembrar O que é que eu vou relembrar aqui Quando você traz a questão da lógica colonial Nesse exercício da violência Que é um exercício brutal Você remonta lá O tratado de Tordesilhas A ideia do espaço vazio Que é o famoso É o espaço supostamente vazio E que tem texto do Onofre Que foi lançado na Monções Que inclusive o Vitor Foi um dos editores Acho que o Vitor e a Lara Ah, tá Ele faz uma É um texto excelente E ele demonstra para a gente Como é que aquela violência brutal Que ocorria Entre as casas medievais Na Europa Ela força para a colônia Justamente nesse momento De vazio demográfico De colonização E aí um exercício brutal Da violência Que faz com que você Dizime populações Claro, dizima também Por uma questão de doença Etc Mas Dizima também Na violência ali Na norte mesmo É, isso Não nega o exercício brutal Da violência É a política da morte Né Tanto que ela ocorre Na verdade Desde a colônia E você traz o MEMB Para isso, né Quer dizer É Agora esqueci o trecho Que você traz dele Que é Eu acho que quando você fala Que ao mesmo tempo Que alguns Vai existir uma biopolítica Que vai governar Como alguns vão viver Você tem algo deliberado Dizendo que alguns vão morrer Como esses vão morrer É É algo muito claro Claro, né É E aí 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 assim Dentro dessa lógica colonial Pensando na cidade Né Que a gente chega Hoje É O seu livro Ele só serviram pra mim Algo que já era muito claro Que essa conexão Dessa violência brutal Que é exercida na cidade Também no campo Né Se a gente olhar Pra própria A própria Empresa colonial E a forma como O Brasil É colonizado Mas não só o Brasil Ela tem Início primeiro Também no campo Né Sim Depois ela vai ser exercida Também Nas cidades E etc E conforme as cidades Vão tomando Uma preponderância Pelo menos No imaginário moderno Em relação ao campo A gente se esquece Um pouco Do campo Mas o que a gente Vê ocorrendo Desse exercício Da brutalidade Do campo Que chega até A trabalho escravo Por exemplo Não existe Essa separação Entre o campo E a cidade Nesse sentido Né Tá muito complicado É E aí Quando você falou Ah, eu tinha alguma coisa Pra falar Que eu esqueci Eu acho que era Minha última pergunta Que é Se você Pensa Ou Eu na verdade Sempre tenho Um pouco Essa questão Assim Quando eu leio Algum trabalho Sobre necropolítica Né O Agamben Ele se entra muito No campo de concentração O Membi Ele vai dar Aquela porrada E fala Não, cara Olha só O que acontece No campo de concentração Tem o histórico Na colônia Ok É O amigo do Amé Cezé Que ele já Ele já falava Naquela época O Amé Cezé Olha, o que vocês fizeram Na Europa Que vocês ficaram Horrorizados Porque vocês mesmos Se mataram Isso é o que aconteceu Na colônia Né Isso é fruto É E aí pensando Na favela Né Pensando necropolítica E tal favela É Claro que existe Um Demarcador Aí muito claro Entre o que é favela E o que é solo Momentos também Em que Essa fronteira Me parece Que ela é transposta E me parece Que há um Transbordamento Dessa favela Na medida que a gente Tem uma precarização Cada vez maior E um avanço Dessa política de morte Em relação também Àqueles que não são Moradores de favela Sim Então me parece Um pouco isso Né Eu acho que O O Muitas vezes As pessoas Têm muito Uma noção Que Talvez Para quem não More na favela Seja uma noção Até de proteção Né É Ainda que problemática E preconceituosa Né De resguardar O exercício Da violência Na favela Mas No fundo No fundo Todo mundo Pode ser Bare life É Acho que É Questão Inclusive Tá É Ou seja Quem tá no asfalto Ele não tá tão separado Assim de que tá na favela Claro que tá Porque aquela realidade Não é o assunto Do dia a dia Isso é Sim Mas O que eu quero dizer É Aquele que tá No calçadão Por exemplo Não se iluda É Não é exclusivo Sim De que tá na favela É Eu acho que o Rio também Ele demonstra muito isso São Paulo Em algum momento também Né E E Quando a gente vê A situação brasileira Também Né É O uso da violência E no momento em que A gente tem uma Palperização Generalizada Né Uma miserabilidade E cada vez mais gente Morando na rua Que esse aparato policial Também tá na rua Então É Confuso Porque ao mesmo tempo Que esse aparato policial Tá na rua Tentando limpar As ruas A população E aí Demarcando a fronteira Mas isso não quer dizer Que essa fronteira Ela esteja tão bem Demarcada assim Né Sim É Me parece que às vezes As pessoas Que não tem Talvez Ou não pensam Dessa forma Ficam num lugar Muito Confortável Confortável Me parece É Não Foi perfeita A sua fala Ana Porque justamente Isso mesmo Que eu tava Tentando lembrar É É muito interessante Eu acho A gente observar O processo De colonização Porque Quando a gente tem o tratado De tornesilhas A gente ainda não tem Aquele estado Configurado Que a gente entende Como estado moderno A gente tem ali Aqueles Reinos Europeus E a gente tem O papel Pra mim Ali Do Do soberano Poderoso O sovereign power Que tá ali Atuando Naquele momento De colonização E de classificação Da vida E eu acho Que isso é muito interessante Porque a gente pega Os textos São os textos Da igreja São os textos Eclesiásticos Que é o primeiro Ator Nesse 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 passado Que a gente tem O primeiro ator Soberano Que vai fazer Essa classificação Da vida Que o branco Tá mais perto de Deus O negro Tá mais longe O indígena Não tem nem alma É parte da natureza Vai fazendo Essa separação Classificação E que vai legitimar A violência Nesse espaço De terra arrasada Ou de terra nua Ou de terra Que tem que ser Civilizada E aí é interessante Eu acho A gente ver Que a gente Tende A ver Esses momentos Históricos Muito como Separados Tipo Acabou o império Começou o estado moderno E aí parece que Todo mundo Estalou o dedo E virou outra coisa E não é assim A gente tem Essas Características A gente tem Modos de vida Modos de ver As coisas Perspectivas Sobre o outro Que elas vão se Alongar E vão perpassar Esses diferentes Tempos Históricos E é muito interessante Ana Isso que você está Falando Das fronteiras Porque é algo Até que eu estou Querendo trabalhar Agora no artigo De trazer isso Com mais clareza Talvez E é interessante Porque as pessoas Geralmente consideram As ideias do Agamben Muito rígidas Com pouco espaço De maleabilidade Mas eu já não vejo Tão assim Porque eu acho Que o Agamben Ele traz Dois conceitos Interessantes Um é da ambiguidade Porque ele até usa Aquele símbolo Do infinito Para mostrar Como o que está dentro Está fora O que está fora Está dentro E a gente tem Esses espaços Que vão se Entrelaçar E ele trabalha Com a ideia De potencialidade Também E o momento Do desaparecimento Do Amarildo Quando ele é Catalizado ali Nas manifestações De junho É muito interessante Porque ele traz Eu lembro Muitas pessoas Da época Falando que Está sendo Um momento Em que A classe média Que está na rua No espaço Da cidade Urbano Fora da favela Está experienciando O que a polícia Faz todos os dias Na favela A violência Diária Que as pessoas Na favela Enfrentam Diariamente Então assim A gente vê Primeiro Como que Essas fronteiras Não estão tão Separadas E justamente Essa ideia Do potencial E eu acho Que é muito Interessante A gente Entender Que a capacidade De violência Do soberano A capacidade De violência Do Estado Ela é exercida De repente Em certos espaços Com mais legitimidade Mas a partir Do momento Que ela é exercida Pela primeira vez Ela é potencial Ela abre A potencialidade Para ser aplicada Em qualquer momento Contra qualquer pessoa E é isso Que faz Com que As pessoas Talvez não Devessem estar Tão confortáveis Porque aí Eu vou trazendo No livro E a gente tem Mais recentemente Outros momentos Em que Esse ator Soberano Violento Ele aparece Então Em diversos momentos Atuando Com diversas populações E aí a gente Tem um exemplo Que a Ana Estava falando Muito bem Sobre 2019 Quando tem Os atos De que até Tinha tanques Na rua Em Copacabana Em Botafogo Não sei o que Eu lembro De pessoas Me falarem Isso muito No contexto Do Rio Então Esse Esse transbordamento Tanto da violência Quanto Dessas Desse aparato Violento Ele vai acontecer Então Nesses momentos Que a gente tem De crise E tudo mais Agora Sobre a necropolítica Que eu queria falar Um pouco também É Jogando um pouco Até com essa ideia Que eu estou falando Dos diversos momentos Uma outra fala Que para mim Foi muito importante Na época da pesquisa Foram as pessoas Dizerem Um pouco parecido Com essa ideia Do Amarildo E das manifestações Foi dizer que O desaparecimento No Brasil Ele sempre aconteceu E ele sempre aconteceu Com as populações indígenas Com as populações do campo E com as populações De favela Quando a gente tem A ditadura A gente teria Essa violência Sendo aplicada E aí sim É uma exceção Contra uma população Que não experimenta Esse tipo de violência De forma regular Que experimentou Essa violência Ali pelos 20 anos Que a gente tem 21 anos E não à toa E não à toa Adquiriu um cunho Político Porque é contra Exatamente Que não é Que não foi Historicamente O outro Exato O momento específico Assume essa condição Exato E aí É muito importante Eu acho Essa interrogação Do que a gente Considera político No Brasil Porque o que A pesquisa mostra É que a gente Só Ou que só É politizado No Brasil Quando algo Atinge uma população Que não está Acostumada a receber Certas violências Pelos Aparatos De força Ou de violência Ou de Policial Ou qualquer outro Aparato de segurança A palavra Que eu estava Procurando E aí Entra esse conceito Da necropolítica Essa Fala do Bambi Que eu acho Muito Muito forte Que ele fala Que a biopolítica Está acontecendo Junto com a necropolítica A biopolítica Está acontecendo Para certas populações Está regulando Ali a vida O florescimento O despertar O florescimento O desenvolvimento De certas populações Mas a necropolítica Está acontecendo Ali conjuntamente Só que ela está Em certos momentos Contra Atingindo Outras populações E aí Entra essa questão Do objeto E voltando Ao Bambi Eu acho que É extremamente Relevante Essa distinção Que ele faz Essa nuance Que ele dá Para que não é só Que certas populações Vão morrer Mas como Elas vão morrer Eu acho que Isso foi muito importante Na minha Articulação Ali com A política De morte Na favela A política De morte Contra certas Populações Específicas Racializadas Porque É como se Já se sabe As pessoas Que estão na favela E aí Mais uma vez Como a Ana Eu já trabalhei Com ONGs Nas favelas Mas eu nunca Morei na favela Mas é muito comum As pessoas lá Dizerem que É como se Você sabe Vai ter uma Operação policial Existe o risco Que a pessoa Vai morrer Daquela forma Específica Naquele Conflito Específico E não de Sei lá Outras formas Que a gente Possa imaginar Que essas Outras formas Não são possíveis Para certos grupos É Acho que é isso Obrigada Sabrina Eu sempre Quando eu leio Gostei muito Da tua exposição Aprendi muito E sempre Quando eu Leio sobre Necropolítica E aí Lendo sobre Primeiro que Sempre vem isso Esse transbordamento Desse espaço De exceção É O teu Teu livro Eu fiquei pensando Nisso Quer dizer São fronteiras Demarcadas Mas ao mesmo tempo São fronteiras Que podem ser Cruzadas Digamos assim Ou seja Aquele lugar Que é muito confortável Para alguns Que Ah Eu não sou O outro Mas não há Nada A própria ideia Do soberano Ela não admite Essa certeza Exato Você que não é O outro Você vai continuar Sendo assim Sem ser o outro Em algum momento Você pode Ser sim Ou seja Ninguém está Livre Ninguém está livre Do exercício Desse poder soberano De entrar Uma zona De exceção De ali Permanecer E de morrer E como vai morrer Né Exato Principalmente Talvez em momentos Em que esse exercício Da violência Se dê de forma Mais agudo O Estado Entende Que ele deve Controlar Mais E talvez Expandir Essa zona De exceção É Obrigada Eu vou abrir Para as perguntas Já são sérias Então eu queria saber Quem tem pergunta A fazer Pedir para Eu acho que aqui Tem essa possibilidade De reagir Ou levantar a mão Não sei Então eu vou abrir Para a sala Quem gostaria De falar Ou pode escrever De repente No chat Também Sim Sim Oi Boa tarde Boa noite Aliás Me chamo Caminaté Eu queria Eu cheguei atrasado Cheguei Quase Já estava No final Da sua fala Mas Eu pude Escutar uma parte Que na verdade Não é uma pergunta Mas é uma É uma dúvida Só que eu tenho Que eu gostaria Se Se você pudesse Esclarecer Para mim Que quando Tu falou Sobre O tratado O tratado De Toresilhas Que nessa época Por exemplo Não tinham Estado Assim De forma Moderna Que a gente tem Hoje Ou de forma Contemporânea Que a gente tem Hoje Daí isso me deixou Dúvida Porque Eu tinha A percepção De que Nesse Nesse período Já se formou Estado Essa era a minha Percepção Não sei se estou Muito Errado Assim Talvez Achava que Tinha Estado Só que Não Estado Como A gente tem Hoje Tipo Eres Mas Se considerava Como Estado Porque Tinha Uma certa Administração Assim Os Reis Mandavam Esses Navegadores Que vão E traziam Por exemplo Riquezas Para o próprio Controle de Estado Então Não sei se eu estou Errado Mas gostaria De tu Falar mais um pouco Para me esclarecer Obrigado De nada Obrigada Pela sua pergunta Então O que a gente tem Ali No tratado De todas as ilhas São Esses impérios A gente tem O império português O império espanhol O império E outros impérios Ali ainda Na corrida Pelas colônias Então O meu argumento É mais Para mostrar Como que Essa mudança Que a gente tem De império Para Estado Ela não acontece Da noite para o dia E ela não acontece De uma forma Em que As ideias Que estão sendo Veiculadas Na época do império Inclusive Do que é o outro Do que é o indígena De quem a gente Vai encontrar Os selvagens E etc Elas não estão Elas também Não mudam Quando a gente Vai para o Estado A gente não Tem aí Uma quebra Mas pensar mais No sentido De continuidades Como que Esses antigos Impérios E novos estados Continuam Olhando Esses Espaços Que eles chamam De Não civilizado Por essa Por essa Mesma Ótica De dominação Do outro E de desumanização Do outro Eu acho que É o mais importante A gente tem relatos Aí Do Da Como é que a gente fala Das igrejas Principalmente No norte Nordeste Com as populações Indígenas Como que Vários textos Mostram Que A igreja Considerava Que os indígenas Não tinham Alma Primeiro E depois Eles acabam Dizendo Que sim Tinha alma Mas então Eles são Muito inocentes Eles tem que Receber A catequese Então no Brasil Começam a ter Várias leis Que proíbem Que esses grupos Falem as suas línguas Nativas Eles tem que ser Alfabetizados E aí Imagina De como que Essas Essas Práticas De educação Com populações Indígenas Foram tão Violentas Então O meu ponto Foi mostrar Como que Do império Para o estado A gente não tem Rupturas Mas a gente Tem continuidade Também tem a questão De a gente pensar Em termos Processuais Ou seja Enquanto Toda a exílio Está sendo assinada A gente tem Estados Que estão se formando Você fala do império Mas assim Pensar por exemplo A Espanha Ela está expulsando Ainda Os moros Ela está se constituindo A formação Do estado Nação Ela dura Um tempo Ela não se dá Assim De uma forma Assinou ali O Exato Exato É um processo Acho que isso também Ajuda também A entender um pouco É Gente Mais alguma pergunta Se vocês não quiserem Falar Vocês podem escrever Aqui no chat Que a Sabrina Também Tem acesso Aqui Ao chat Aqui Vitor Toscano Boa noite Sou mestrando Do Iripuc Rio Pesquiso violência Policial no Rio A dificuldade que eu estou tendo É o de Conectar violência Policial com relações Internacionais Essa pergunta Realmente eu fiquei imaginando Que alguém pudesse fazer É É não Foi uma pergunta Que eu encontrei Muitas vezes Durante Durante A pesquisa Então A minha visão É que Mais uma vez Se a gente olha Para essas Questões Estruturais De como o Estado Se estrutura Até mesmo Se a gente pensa O Estado moderno Ele é feito A partir Acho que tem Aí as referências Da homogeneização Desse espaço interno De uma unificação Da sua população E tudo mais Então a gente Começa a ver Como que Essa diferenciação Da população A ideia É ver Como que Essa diferenciação Não acontece Só com esse Outro externo Como o estrangeiro Mas em Em exemplos De De Estados Pós-coloniais Que passaram Por colonização Essa homogeneização Ela também Vai criar Esse outro Que é interno Então A polícia Ela é Uma parte importante Dessa Dessa face Violenta Do Estado Então O Estado Esses Estados Principalmente Do Global Sul Que passaram Por esse Processo Colonial O meu argumento É de que As forças Policiais Vão ter Esse papel Que muitas Vezes Talvez A gente Pode comparar Com Estados Na Europa Em que Essa diferenciação Aconteceu Para fora Das suas Fronteiras E Nesses Estados Pós-coloniais Essa diferenciação Ocorre muitas Vezes Dentro Da própria Fronteira Então A polícia Acaba Agindo Com Esse Com esse Papel De homogenizador Do Estado Então Quando ela Mata O que é O outro Diferente Ela está Defendendo Que A população Brasileira Tem que ser Uma certa População E outros Que não se Enquadram Nesse Nesse Modelo Podem E devem Ser Eliminados Espero ter Respondido A pergunta Do Vitor Mais alguma Pergunta Aí ó O Vitor De novo Como conciliar Essa função De homogenizar Contra o outro Interno Mas com uma instituição Que ela é Mesma Vinda De fora Como assim Vitor Que a instituição É vinda De fora Não entendi A pergunta Ah sim É mas aí Eu acho que Um pouco Mais uma vez Dessa Dessa Questão Das Como é que a gente Fala Dessas Estruturas E instituições Sim É Genealogia da polícia Como instituição Francesa E depois inglesa Pois é Mas essas Instituições E a própria Instituição policial Ela vem com a corte Na questão colonial E no livro Eu falo sobre isso Porque eu trago até Esse nascimento Da polícia Como que ela chega Fazendo A proteção da corte Dos nobres Mas depois Com a mudança Do sistema Político Brasileiro Ela passa A defender Então As Elites E é interessante Para isso Eu acho Que na Pesquisa Eu uso O Ai meu Deus A Ana Que gosta dele Os pós-coloniais Os decoloniais É O Minolo E o Não é Escobar Não O outro É o Kiham O Kiham Exato Para falar De como Que Essas Como Que as elites Na América do Sul E mais especificamente Aqui nesse Nosso exemplo Aqui do Brasil Elas Pegam Essa hierarquia Que é construída Em relação A esse Sujeito Da Europa E elas Internalizam Isso Indica Então A elite Brasileira Essa elite Que está sempre Conectada Com a Europa E aí Eu acho Interessante A gente ver Essas falas Que aparecem De vez em quando Como por exemplo Argentina Outra vez Outro dia Falando que Ah Mas nós Argentinos Somos europeus Então como Que a elite Na América Latina Ela pega Essa hierarquia Que está Alinhada Com fora Para internalizar Essa hierarquia Dentro do país Então A polícia Passa então A defender Os direitos E os Bens Dessa elite Acho que tem Uma outra Pergunta Aqui Deixa eu ver Mudanças De que são os indivíduos Na nossa Partilha Então Então A pergunta Gil Petrochi Está falando Dessas mudanças De que são os indivíduos Ameaça A partir de uma Perspectiva Neoliberada A globalização Se pode fazer Relação Com a primeira Pergunta Do Vito É Eu acho Que Eu acho Interessante Eu Eu não diria Que No nosso Contexto A gente tem Uma mudança Muito profunda Não De que esse Indivíduo Ameaça Porque se a gente Olha para Os indivíduos Que hoje São ameaças A gente Continua tendo As populações Racializadas A gente Continua tendo As populações Migrantes Dentro do País Então Os nordestinos Que hoje Fazem parte Das favelas Também no Rio Ou mesmo Em São Paulo Então Eu não vejo Uma Uma mudança Muito profunda Na questão De quem é Esse indivíduo Ameaça A partir de uma Perspectiva Neoliberal De globalização Não Eu acho Que a gente Tende A refazer Sabe A repetir Mas não sei Se vocês Tiverem Outra ideia Por favor Mais perguntas Para Sabrina Deixa eu ver Deixa eu complementar Aqui uma coisa Para o dia Porque eu estou Trabalhando agora Com essa ideia Dessa ameaça Que ela não é Não só Sofrida por esses grupos Específicos Mas Nesse sentido De quando essas fronteiras São cruzadas Talvez E aí a gente tem Esse potencial Para qualquer pessoa Ser sujeito De violência E se a gente Olha por exemplo Eu acho interessante Olhar para Por exemplo Grupos ambientalistas Aqui no Reino Unido Porque o que a gente Tem São tentativas Por exemplo De criminalizar E até Fazer essa relação Com terrorismo Muitas vezes Desses grupos Ambientalistas Grupos que fazem Mobilização social Forte na rua E manifestações E já tiveram Tentativas no Reino Unido Como tem também Nos Estados Unidos De classificar Esses grupos Como terroristas E a gente está saindo Um pouco desse Da questão Da pesquisa inicial Mas eu acho Que é importante Trazer Porque aí Eu acho Que tem essa mudança Talvez Que o Gil Está falando Dessa Perspectiva Neoliberal De globalização De quem é Esse indivíduo Ameaça E aí Eu acho Que é interessante A gente ter conhecimento Sobre quem é Esse primeiro Indivíduo Ameaça Porque a gente Vê uma renovação Ou uma Repaginação Talvez Tanto da Articulação De quem é Esse indivíduo Como que ele Ameaça Mas também Desse aparato De segurança Que vai atuar Contra esse novo Indivíduo E de pessoas Que de repente Nunca esperaram Que nunca esperaram Ser classificadas Por exemplo Como terroristas A gente tem Uma tradição Tão profunda Tanto no Reino Unido Principalmente na França Talvez mais Que no Reino Unido De mobilizações sociais De pessoas na rua Protestando E a gente A gente tem Essas manifestações Mais recentes Talvez antes Da pandemia Sendo violentamente Reprimidos Pela polícia E a gente Vê como O aparato estatal Que na primeira vez Ele é um aparato De violência Contra essas Populações Racializadas Sendo agora Então Mobilizado Contra Populações Que não são Essa primeira População Considerada Ameaça Para esses Estados Não sei se Ajuda Gil Mais Mais Perguntas Valeu Gil Obrigada Não só em relação A globalização Mas Nesse momento De uma renovação Da extrema direita Mundialmente Que Sim No primeiro momento Se a gente pensa lá Sei lá 11 de setembro A gente tem Um momento aí Em que Em que os Estados De uma Forma ou de outra Vão É Enquadrar Esses indivíduos Ameaça Como terroristas Né Sempre o Inclusive Na guerra As drogas Né O narcoterrorismo E tal Né E aí Aquelas manifestações Contra a globalização Neoliberal Né Também E hoje em dia A gente vê Um novo momento Me parece Novo Eu nunca gosto Dessa palavra Mas enfim De reforço Digamos assim Né Talvez Do avanço De um Capitalismo Que é um capitalismo Extremamente predatório Que nunca deixou de ser Mas está muito É uma coisa Muito clara Né Muito Se aprofundando Né Vai se aprofundando Né Com muita Oviedade De uma forma Muito escancarada Acho que essa era a palavra De uma forma Muito escancarada Principalmente No momento de crise Do próprio capitalismo global Né E uma crise Que também tem Alguma relação Com essa Essa renovação De uma extrema direita Que procura sempre Um outro Né E Bater Né E isso muito Nesse momento De precarização Da vida De todos De empobrecimento Né De crise Econômica global E de uma falta De resposta E de uma falta de resposta Digamos assim Tanto Da direita Tradicional Né Centro direita Quanto para alguns Também Da esquerda Né Então pensando nisso Também Dessa Renovação Sabe Mas eu concordo Contigo Eu acho que é isso Existe uma renovação Né E me parece Que aquele Que foi o outro Dificilmente Ele deixa De ser um outro Sim Né Talvez é um alargamento Desse outro Onde outros indivíduos Se transformam Também Outros grupos Melhor dizendo Se transformam Em ameaça Né É Assim A gente tem Por exemplo O primeiro exemplo Que você trouxe Aqui do 11 de setembro A gente tem Essas forças De segurança Tanto Do exército Mas também Da polícia Se armando Né E ganhando Uma capacidade Militar Né Uma militarização Dessas forças E Tem os estudos Do Bigô Né Que vai dizer Que como Como que Essas forças Policiais Vão se militarizar Na Europa A partir do 11 de setembro Porque essa ameaça Terrorista Né Alguém pode botar Uma bomba Em algum lugar Passa a se tornar Aquela ameaça Iminente Né E aí Quando esses grupos Vão surgindo De mobilização social Em momentos de crise Essa força Né Militarização Essa militarização Policial Da força interna Ela vai Ser Mais uma vez Posta em prática Né Posta para uso Então a gente tem Por exemplo O Black Lives Matter Sendo considerado Grupo terrorista Nos Estados Unidos E aí sendo sujeito Dessa força policial Que agora Já é militarizada Porque começou lá No 11 de setembro Então tudo são Esses processos Né E eu acho que A pergunta Do Vitor Né De como que a gente Liga Linca Né As forças policiais As relações internacionais A gente também pode olhar Para esse prisma Né Como que esses processos Internacionais Levam A uma Um aprofundamento Uma militarização De forças Policiais domésticas Que a princípio Não estariam Ligadas A essa defesa Do Estado Como guerra Como né No âmbito internacional E o que eu falei Dos grupos De meio ambiente De mobilização No meio ambiente Aqui no Reino Unido Isso aconteceu Acho que foi Em 2018 19 Então assim Não tem tanto tempo Sabe Que houve essa tentativa De classificar esses grupos Como grupos terroristas E agora Com essa nova direita Chegando Ao poder Em alguns lugares A gente não sabe Então Como que esse Essa militarização Das forças policiais Vai ser Posta Em uso Né Contra quem Mais perguntas Pessoal Podem colocar Aqui no chat Acho que a gente A gente ainda tem Uns 20 minutinhos Né Eu acho que não tem Mais perguntas É Bom Queria agradecer De novo A Sabrina A Paula Queria agradecer A todos vocês Que estão aqui Muito obrigada Pela participação Né E por favor Não esqueçam Que no dia 24 A gente tem O último encontro Desse semestre Né Que vai ser A apresentação Do livro Da professora Manuela Trindade Que também É uma Uma colega Nossa Né Já conhecida Que está agora Na Colômbia Na Universidade Raveriana E acho que Até o debate Que ela estabelece É um Forma uma Foi uma feliz Considência Na verdade De você ter A sua apresentação Da tua pesquisa Agora E a Manuela Vire em seguida Com a apresentação Em seguida Pesquisa dela Né Porque ela também Pesquisa O uso Da força policial Na Colômbia E tal Pesquisa sobre isso Então achei A gente conformar Dessa forma E Se não tiverem lido Leiam também O livro da Sabrina Que eu acho que é Assim Fiquei muito feliz De ter lido Sinceramente Muito mesmo Obrigada Não fico tão feliz Queria agradecer Então também O convite A oportunidade De apresentar A pesquisa Né Para uma audiência No Brasil Isso é sempre Muito importante Para mim Porque eu acho Que é importante A gente trazer Né A nossa pesquisa Que às vezes É feita em algum outro lugar Mas para o Brasil Para até Experimentar com essas ideias Né Que as pessoas Possam contribuir Também para o debate Então fico muito feliz Com o convite E com a participação De todos aqui Muito obrigada Sabrina E obrigada a todos Pela participação Isso Tchau Até o próximo evento Até a próxima Gente Tchau Tchau Boa noite A todos Obrigada Sabrina Mais uma vez E parabéns pelo livro Obrigada Tchau 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 Tchau